para o professor também, o que depois deparámo-nos com uma ficha de unidade curricular que, muito francamente, cujo seu conteúdo seria, no mínimo, antifeminista, no mínimo extremamente machista e também homofóbico e transfóbico, e que, acima de tudo, não teria nada a ver com o conteúdo que uma cadeira de direitos penal deveria ter, e numa das que é das maiores faculdades do nosso peito, na área do direito, sendo até, se não me engano, a faculdade que mais alunos por ano forma e integra. Deparámo-nos com essa situação e fizemos uma nota de repúdio, não só contra a ficha de unidade curricular, mas sim também contra o professor, porque reparámos que não seria um problema desta unidade curricular em isolada, mas sim de todas as unidades curriculares que este professor lecionava, e vamos também, em sequência dessa nota de repúdio, vamos também realizar na próxima sexta-feira, às 16 horas, na Casa do Brasil, aqui em Lisboa, um debate sobre o machismo na academia, também com uma pessoa do professor da FDL, o presidente da Associação de Alunos da FDL, também pessoas de coletivos feministas, da FEM, se não me engano, e do coletivo feminista de Letras, da Universidade do Porto, e também com uma ativista nossa, a Raquel Moreiras, onde vamos debater problemas relacionados com o machismo na academia, a forma como o machismo ainda hoje estruturalmente impede mulheres de terem cargos de importância política, cargos de importância dentro das nossas, dentro das nossas faculdades e dentro também das nossas, das empresas. Exato. E depois, a outra nota de repúdio que fizemos foi em relação à FSH, muitos dos nossos ativistas, por acaso, são da FSH, e muito, e muito, e recebemos muitas, muitas queixas por parte dos alunos da FSH, de que, de que estariam com muitas dificuldades em começar o ano, este novo ano letivo, por falta de apoio da faculdade em si e dos serviços académicos, e então lançámos uma campanha a sensibilizar, como forma de sensibilizar a faculdade para o que seria a acontecer. depois, também, durante a pandemia tivemos um trabalho, pronto, durante o chamado lockdown, não é? Tivemos um trabalho e a preocupação de fazer conteúdo que mostrasse, ou que tivesse uma base teórica para os problemas que vemos que os estudantes passam, pelos quais eles passam, e isso tanto foi, tanto foi, o povo se contra a propina e o porquê da propina não ser um fator, ser um fator de exclusão para a entrada na faculdade, ser um fator que proporciona a falta de interseccionalidade, ou seja, que aumenta as desigualdades pelas quais nós passamos, e também fizemos postos sobre a descomunização do ensino e sobre o racismo na nossa academia. E penso que seja isso também, pronto, nós constantemente estamos assim a mandar novo conteúdo, o nosso grupo de comunicação é no mínimo excelente, e então estamos constantemente constantemente a mandar conteúdo novo. Também recebemos ao longo destes tempos, vamos ouvindo os estudantes e vamos recebendo feedback dos estudantes e vamos percebendo quais são as suas maiores preocupações, a nossa caixa de mensagens, a nossa inbox está sempre aberta, e temos sempre alguém que está a ver a inbox, normalmente às vezes sou eu, às vezes são outros ativistas, e procuramos assim que sempre que possível responder e ajudar as pessoas nos seus estudantes, nos seus problemas. Às vezes não nos é possível, mas tentamos sempre encaminhar as pessoas para o local que o podem fazer. Não sei se podemos abrir aqui a algumas questões por parte das pessoas que nos estão a ver, ou se tu queres acrescentar alguma coisa, Patrícia. Está ótimo, com o fim que tu acabaste. Pronto, basicamente no nosso Instagram nós estamos com uma constante sensibilização para vários assuntos, nomeadamente para o racismo estrutural do nosso país e da nossa academia, dos nossos sítios de trabalho e de outras questões inerentes. Portanto, acho que agora podíamos abrir perguntas. Acho que sim. Não sei se alguém tem alguma questão. Não sei se alguém tem alguma questão. Vão querer partilhar também, podem partilhar aqui as vossas páginas, também para mostrar um pouco do nosso trabalho, se quiserem. Claro, se conseguirmos. Portanto, a página da Brigada Estudantil está, estamos basicamente no outro lado, estamos no Facebook, estamos no Instagram, estamos no Twitter. Também temos o nosso próprio site, onde com alguma polaridade escrevemos artigos sobre as temáticas da nossa luta. Portanto, eu como a Patrícia escrevemos artigos. Por acaso, ambos contra a propina e, portanto, procuramos sempre também dar uma base teórica ao nosso ativismo. Não sei se conseguimos mostrar as nossas redes ou se alguém tem questões, entretanto. Patrícia, se quiseres-me mandar do WhatsApp, eu consigo partilhar. Vou mandar, então, por WhatsApp o link do Instagram e da página. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto